Olha aí, seu Roberto, a Aritana, aqui na frente do Aracibeli Fraga, fazendo um vídeo aqui agora pela manhã. Hoje, dia 18, dia 18 de maio de 2021. A Aritana Pacho foi adquirida por seu Roberto de Peruíbe, no estado de São Paulo. Ela não está bonita não, seu Roberto, ela está se amostrando. É show, papai. Olha como ela é feia, olha, seu Roberto. O senhor não adquiriu uma poda não, o senhor adquiriu uma nave espacial daquelas dos astronautas aí para a Lua.